Não me abandoneis, Senhor, meu Deus, não vos afasteis de mim. Vim de depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Vim de depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Não me abandoneis, Senhor, meu Deus, não vos afasteis de mim. Vim de depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Vim de depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Vim de depressa socorrer-me, Senhor, minha salvação. Irmãos e irmãs, em tempo de quaresma e para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos humildemente o mal que nos habita e acolhamos a misericórdia e a ternura de Jesus à vida e na vida de cada um de nós. Senhor, que na água e no Espírito nos regerasteis a vossa irmã, Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração. Senhor, que nos fazeis participantes do vosso corpo e do vosso coração. Senhor, que nos fazeis participantes 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 do vosso coração. Senhor, nos fazeis participantes do vosso coração. Senhor, que nos fazeis participantes do vosso coração. Senhor, que nos fazeis participantes do vosso coração. de santidade, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Livro da Sabedoria Dizem os ímpios, pensando erradamente, armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e não se opõe às nossas obras. Censure-nos as transfigurações da lei e repreende-nos as faltas de educação. Declara ter o conhecimento de Deus e chama-se a si mesmo Filho do Salvador. Tornou-se uma censura viva dos nossos pensamentos e até a sua vista nos é insuportável. A sua vida não é como a dos outros e os seus caminhos são muito diferentes. Somos considerados por Ele como escória e afasta-se dos nossos caminhos como de uma coisa impura. Proclama feliz a morte dos justos e gloria-se de ter a Deus como Pai. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observemos o que sucede na sua morte. Porque se o justo é Filho de Deus, Deus o protegerá e o liberará das mãos dos seus adversários. Provêmo-lo com ultrajes e torturas para conhecermos a sua mansidão e apreciaremos a sua paciência, condenemo-o à morte ínfame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Assim pensam os ímpios, mas enganam-se, porque a sua malícia os cega. Ignoram os segredos de Deus e não esperam que a santidade seja premiada, nem acreditam que haja recompensa para as almas puras. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor está perto dos corações atribulados. 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 A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Senhor, os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado. E salva-os de ânimo abatido. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. O Senhor está perto dos corações atribulados. 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 Glória a vós, Cristo, Palavra de Deus. O Senhor está convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria a Galileia, evitando andar pela Judeia. O Senhor é um ministro de Espírito Santo. dar-lhe a morte. Teriam os chefes reconhecido que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é este homem e quando o Messias vier, ninguém sabe de onde ele é. Então em alta voz, Jesus ensinava no templo dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, eu não vim por minha própria vontade e é verdadeiro aquele que me enviou e que vós não conheceis. Mas eu conheço porque dele venho e foi ele que me enviou. Procuravam então prender Jesus, mas ninguém lhe deitou a mão porque ainda não chegará a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos peregrinos, irmãos e irmãs, dirijo-me a palavra fraterna e cordial a quantos impossibilitados de participar presencialmente na Eucaristia nos acompanham pelos meios de comunicação social, principalmente os nossos irmãos doentes e idosos ou em qualquer situação de vulnerabilidade e fragilidade. Em plena Quaresma, a liturgia da palavra desta sexta-feira coloca-nos perante o drama da perseguição. Esta é uma realidade que está diante dos nossos olhos todos os dias. Aqui e ali ouvimos relatos, lemos notícias, escutamos histórias de perseguidos e de perseguidores. As leituras de hoje retratam de forma minuciosa até onde pode levar a malvadez e os esquemas montados, estratégias pensadas e planos definidos do mal que se quer impor ao bem. Irmãos e irmãs, perante o mal e a perseguição, o Senhor convida-nos a uma resposta que se diferencia não para sairmos não para sairmos derrotados nem tão pouco cedermos à tentação da lamentação e ou do fracasso. Basta-nos uma certeza, o Senhor nosso Deus nunca nos abandona. Nem mesmo nos momentos mais difíceis e em que nos sentimos e sintamos injustiçados. Ele está ao nosso lado, muitas vezes de forma imperceptível e como sopro de vida e força para quem vive a dor, a injustiça e a calúnia. O segundo capítulo do livro da sabedoria que escutávamos na primeira leitura apresenta-nos o discurso dos ímpios que contrariam a bondade de Deus-amor através do mal. Alegram-se e vangloriam-se da malvadez e fazem troça daqueles que confiam em Deus e procuram viver com retidão e honestidade. A perversidade, tão presente neste texto, confronta-nos com o que somos, o que temos dentro de nós e como em tantos momentos podemos não estar tão longe destes ímpios. e noutros experimentamos as consequências do mal como o justo. Deixamos que a palavra ilumine a nossa vida e nos aponte caminhos de conversão e de mudança de vida. Não hesitemos em examinar o nosso coração, a bondade do nosso viver e a forma como pautamos a nossa vida para que não nos sintamos ameaçados pela integridade de vida dos nossos irmãos. Sim, irmãos, às vezes, como ouvimos na leitura, torna-se quase insuportável um olhar de bondade para quem faz a diferença e por quem se evidencia pelos gestos de bem-fazer. Geram-se em nós, ou podem gerar-se, sentimentos de inveja, de ciúmes, que são a origem das maquinações do mal e das estratégias em anular ou aniquilar o outro. Interpelemo-nos. Como me sinto diante dos outros? Eles também são uma ameaça para mim? Por que me sinto ameaçado? Que barulho me habita? Irmãos e irmãs, o Evangelho descreve-nos que Jesus percorria a Galileia, evitando andar pela Judeia, porque os judeus procuravam dar-lhe a morte. E diz o texto, ele subiu também a Jerusalém, mas em segredo. A descrição do perigo, o sentir de Jesus de que a hora se aproximava, é tão real, Jesus já experimentou o perigo como consequência da integridade da sua vida, da autoridade da sua pregação e por se diferenciar pelo seu modo de viver. Se se tratasse apenas de ensinamentos que não fossem acompanhados de um compromisso diário, ele certamente seria considerado mais um charlatão entre outros. contudo, a sua vida, a sua forma de estar, a sua liderança, a sua proximidade, o seu chegar ao íntimo de cada pessoa, provocam um movimento interior que leva a cada um de nós também a tomar uma decisão vital, com ele ou contra ele. Podemos optar pelo caminho dos que entram numa relação íntima e profunda com Jesus, sem receios e sem medos das consequências, ou o caminho daqueles que se sentem ameaçados pela sua vida e pelas suas palavras e procuram o Messias à sua medida, por ventura milagroso e estranho, de origem desconhecida. Irmãos e irmãs, mergulhar no mistério de Deus é descobrir e experimentar que a dor e o amor se encontram e se moldam, porque não há amor sem dor. A estratégia de Jesus é o anúncio aberto, mesmo em situações de perigo, não se acobarda, enfrenta a realidade. Irmãos e irmãs, é nos momentos difíceis de dor e incompreensão, de calúnias e falácias, que descobrimos se realmente sabemos em quem pomos a nossa confiança. Hoje, a palavra de Deus convida-nos a caminhar ao lado de Jesus no momento presente da nossa história, ao lado de tantos e tantas que sofrem o drama da perseguição, a caminhar assumindo as consequências de conhecer a Deus no seu mistério, a caminhar humildemente com o nosso Deus. Aqui e agora, confiemo-nos aos santos pastorinhos, que experimentaram a perseguição nas suas vidas. Passamos-lhe o alento e a fortaleza necessários para vivermos mais unidos a Jesus e aos irmãos. Amém. 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 Irmãos e irmãs, as maquinações dos ímpios contra o justo concretizam-se na paixão de Jesus Cristo. Peçamos a Deus Pai que nos escute dizendo, ouvi-nos Senhor. O Pai que nos escute diz, ouvi-nos Senhor. Pelos cidadãos que não têm liberdade em seus países, pelos que observam as maquinações dos seus inimigos, e pelos que ignoram as conjuras descidas contra eles, oremos. Ouvimos Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Pelos que se deixam conduzir pelas pessoas de Jesus, pelos que Ele convida a tornar-se seus amigos, e pelos que desistem dos planos de violência, oremos. Ouvimos Senhor. Pelos que sofrem perseguições por acreditarem em Jesus, pelos que, por sua causa, são condenados à morte, e pelos que aceitam as próprias dores unidas a Ele, oremos. Ouvimos Senhor. Pelos jovens cristãos das nossas paróquias, pelas crianças que estão a aprender quem é Jesus, e pelos defuntos que se entregaram em Suas mãos, oremos. Ouvimos Senhor. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a permanecer serenos como o Cordeiro a quem devemos a salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nem sempre te pedi, como hoje, eu peço para as seres a luz que me ilumina, mas sei que ao fim terai abrigo e acesso na plenitude da tua luz divina. Luz, terna, suave, no meio da noite, Leva-me mais longe, não tenho aqui morada permanente. Leva-me mais longe, mais longe. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei que este sacrifício nos santifique com o seu admirável poder e nos faça chegar de coração purificado às festas pascais, princípio da nossa salvação. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais pela abstinência quaresmal, a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal, e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo! O sábado do universo, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo E todas as criaturas cantam os vossos louvores Porque dais a vida e santificais todas as coisas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Com o poder do Espírito Santo E não cessais de reunir para vós um povo Que de um extremo ao outro da terra Vos ofereça uma oblação pura Humildemente vos suplicamos, Senhor Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos Para que se convertam no corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que nos mandou celebrar estes mistérios Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão Dando graças vos bendice Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo, no fim da ceia Tomou o cálice Dando graças vos bendice E deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Faz a isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhora, Vossa Vossa morte Proclamamos a Vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor memorial da paixão redentora do vosso Filho Da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício vivo e santo Olhai bonignamente para a oblação da vossa Igreja Veda nela a vítima que nos reconciliou convosco E fazei que alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho Cheios do seu Espírito Santo Sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente Afim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos Por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio Por este sacrifício de reconciliação Dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade Ao longo da sua peregrinação na terra Com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo José E todos os bispos e ministros sagrados E todo o povo por vós redimido Atendei benignamente às preces desta família Que vos dignastes de reunir na vossa presença Reconduzi a vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos dispersos Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos E de todos os que morreram na vossa amizade Acolhei-os com bondade no vosso reino Onde também nós esperamos ser recebidos Para vivermos com eles eternamente na vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Por ele concedeis ao mundo todos os bens Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Por todos os séculos dos séculos Amém Porque nos chamamos e somos filhos de Deus Ousamos dizer com toda a confiança Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos A paz do Senhor esteja sempre convosco Saudai-vos na paz de Cristo Cordeiro de Deus Que dirás o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que dirás o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que dirás o pecado do mundo Dê-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis e me morai Eu vos dino a palavra Amém Amém P attribute Amém. 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 Morrerá jamais, não, morrerá jamais, diz o Senhor. Eu confio no Senhor, a minha alma confia na Sua palavra. Amém. 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 Senhor, que nos fizestes passar da antiga para a nova aliança, fazai que este sacramento celeste nos liberte da velha condição do pecado e nos renove com uma vida santa, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Abençoe-vos, Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida e dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mil vezes seja louvado o coração de Jesus. Por nosso amor trespassado nos braços da Santa Cruz. Por nosso amor trespassado nos braços da Santa Cruz. Mil vezes seja louvado o coração de Jesus. Por nosso amor trespassado nos braços da Santa Cruz. Por nosso amor trespassado nos braços da Santa Cruz. Amém. 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 Amém.